A gosta tem que chora, vem pra fazer tudo que elas gostam Num corpo e consta as rodas, sonzeira te incomoda Aqui na estrada é bora, se tu consta compra foda Hum, é que você morra da coisa com os espíritos E o que consta? Autasma que não amostra no passinho O que você pensa? Despesa se compensa ser assim Aquilo é imensa, imensa é a ânsia do próprio filho Eu vim daqui, lugar pra você crescer de pé no chão E aprender, que aqui você receita pro mundão Sobra decepção, consta motivação Mil motivos pra tirar a mão Quero que não custo rei, na rua eu sei Que custa se ela tem mais, não consta as leis Vai ser sempre assim